E aí galera, como é que tá a quarentena de vocês? Eu estou um pouco sem vídeos para postar, então eu vou postar para vocês hoje um vídeo aonde eu mostro os quatro primeiros jogos que eu fiz logo depois que eu comecei a treinar lá na RP Goleiros. Esses vídeos são um pouco antigos, já são de quatro meses atrás, mas eu editei eles bem bacana e espero que vocês gostem. Vamos então deixar aquela curtida no vídeo porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito para também participar daquele sorteio da Roche. Beleza? Então não deixa de se inscrever. Valeu pessoal, obrigado. Espero que gostem do vídeo. Fui! Eu quero saber o seu discurso. Eu quero saber o seu discurso. Eu quero saber o seu discurso. Eu quero ser o seu destino. Eu quero saber o seu discurso. Então eu vou assistir. Eu quero saber o seu discurso. Música Música I wanna know you inside and out Wanna know what's behind the light Wanna feel that real love from within Let me in I want real love, real hearts You're just enough to get me through Get me through Cause You're officially perfect For me Cause I'll wait for you, wait for you Up on my thinking Passing the time Anxiously waiting You're alive Losing your wingman Can't get it right Hoping you see me From morning to night Up on my thinking Am I on your mind? Will you come meet me And change my mind This love Could be deeper Just sinking Will you love me? Click and scroll I can't let you go They say I'm addicted to you Addicted for you Click and scroll I can't let you go They say I'm addicted to you Oh, oh This ain't love, no, no This ain't love, no, no This is artificial This ain't love, no, no Oh, this ain't love, no, no This is artificial Ooh, ooh, ooh I want to turn Ooh, ooh, ooh I want to take it Say, ooh Ooh, ooh, ooh Oh, oh, oh I want to turn Ooh, ooh, ooh I want to take it Say, ooh Ooh, 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 ooh Love, 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 love Yeah